Boa noite, está começando mais um Jornal da Isabel. Ainda há pouco, chegaram as coisas novas. Vou mostrar para vocês. Uma notícia que tivemos foi que tiraram o desconto VIP nas peças em paradas. Notícia totalmente desagradável. Outras novidades que tivemos é que itens de Halloween chegaram no shopping sem esse. E na quarta maluca temos... Por último, os itens de primavera. Boa noite e até o próximo Jornal da Isabel Pink.